Boa noite. Boa noite, fraquinho. Boa noite. Ah, sim. Mas a gente fica bem suave depois de uma oração dessa, né? Ficamos bem calmos. Um hábito. Hábito está contido, essa palestra está contida num livro, Pensamento e Vida, de Chico Xavier. É uma psicografia do espírito emano. Para falarmos de hábitos, é preciso que a gente vá lá recorrer ao que é um hábito. E todos nós sabemos, na verdade, o que significa o hábito. Mas é importante que a gente traga essa lembrança aqui para fazer a conexão, todo o objetivo dessa palestra. Então, hábito é tudo aquilo que a gente faz repetidamente, sem a necessidade de conectar esses pensamentos ou de buscar a sequência de algo que estamos fazendo. Então, já fazemos no chamado piloto automático. Temos hábitos em toda a nossa vida. Vários hábitos. Alguns nocivos, outros necessários, alguns saudáveis. E a nossa caminhada, ela é importante a ser feita em momentos que consigamos distinguir. Os hábitos que não precisamos mais para evoluirmos. E aí eu trouxe um trecho, transcrevi um trecho do texto sobre hábito de Emmanuel. Ele diz o seguinte, Nesse texto, Emmanuel vai falar da necessidade de evolução. O objetivo do texto é falar sobre a evolução. E o que estamos fazendo com os hábitos que não nos servem mais para evoluir ou que estejamos confundindo, que faz parte da evolução. Eu tenho um hábito, todas as vezes que eu venho fazer uma palestra aqui, eu tenho um hábito extremamente saudável. Eu me conecto com a amorosidade. Eu me proponho a fazer, todo o trabalho que me proponho a fazer aqui no centro, eu me proponho a fazer em conexão com a amorosidade. E um hábito que eu tenho para me conectar com essa amorosidade, é fazer dois dias antes o evangelho e uma meditação. Eu faço o evangelho, medito em seguida, me conectando com essa energia da amorosidade, para que eu possa agregar o objetivo e a finalidade que venha para ser passado. Sempre temos um propósito quando estamos falando alguma coisa, sempre temos um objetivo. E quando eu estava fazendo essa meditação, a mente começa a ficar em conexão e flui, desencadeia, encaixoeiras, pensamentos, ínis. Eu fico ávida para escrever, para colocar as ideias em ordem, para entender a conexão que deve ser passada. E nessa conexão, veio a mensagem da relação que o psicólogo humanista Maslow, muito conhecido na administração, faz das necessidades básicas do indivíduo com a pirâmide. E eu parei para refletir e está ligado aos hábitos. Aos hábitos inconscientes, aos hábitos necessários. Porque na pirâmide de Maslow, ele está dividindo a escala, ou degraus, se assim pudemos chamar, cinco degraus, o ser. E aí ele diz lá na base, nós temos as necessidades fisiológicas. E essas necessidades fisiológicas são hábitos que já nem precisamos mais refletir sobre eles. Comer, andar, dormir, falar, são as necessidades básicas do ser humano. Mas neles aí estão contidos alguns hábitos nocivos à nossa convivência, à nossa relação? Sim, mas não vamos falar sobre eles. Não há necessidade. Cabe a cada um de nós refletir sobre essas necessidades básicas e como estão sendo os meus hábitos em relação a essas necessidades básicas. Porque elas estão relacionadas ao meu corpo, à minha vida material. Mas o objetivo hoje é que a gente fala do espírito. Então vamos adiante. Vamos falar do segundo degrau, que é o de segurança. Há hábitos ligados a esse segundo degrau de segurança? Óbvio que sim. Porque nós temos aí nas seguranças as necessidades psicológicas de segurança e as necessidades físicas. Nas psicológicas estão aí os medos e as ansiedades. É possível que tenhamos hábitos inconscientes de proteção, em função de medos que nem mesmo sabemos quais são. E que podem estar refletindo na nossa convivência do dia a dia, impedindo o nosso caminhar. Cada um de nós temos que refletir sobre isso. Porque o medo em cada um é diferente. O que me causa medo? Que eu tenho medo. Que hábito me faz me proteger deste medo? Aí está o meu inconsciente. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, não vou passar para o terceiro degrau. Que é de afeto. Que é amor. Que é o pertencimento. Antes disso, me veio uma imagem muito nítida do ser humano. E eu dividindo esse ser humano ao meio. Quando eu dividi esse ser humano ao meio, eu falei, já sei. Eu vou colocar de um lado do ser humano, as quatro necessidades de Maslow. As necessidades fisiológicas. A de segurança. A de afeto. E a de estima. Que estão esses hábitos aí inconscientes, inocivos, permissivos ou não. Mas que a gente não se dá conta. E aí eu imaginei que quando eu partia no meio, esse lado ficaria com os quatro pilares. E ele ficaria assim, ó. Em detrimento do outro que está em pé. Que é o último. Que é o de autotransformação. E aí eu pensei assim, poxa, mas se eu estou dividindo o ser humano no meio, um lado tem quatro. E aí não faz sentido o ser humano ficar com uma mala pesada de um só lado. Isso vai desconectar. E eu falei, é. É esse o objetivo da palestra. Essa desconexão. Todos nós tendenciamos a dividirmos-nos no meio, colocarmos esses quatro pilares de um lado. E estamos desconectados do outro. Mas se somos sistêmicos, e nós somos um todo, não há como desconectar um lado do outro. O que é que falta nessa liga? O que falta nesse meio? O que falta para esse ser humano unir e buscar essa autotransformação, essa autorealização? O que é que está faltando aí? Para ligar este indivíduo, trazer ele à conexão. A consciência. E esse ser consciente aí é a consciência de si mesmo. Refletir sobre esses hábitos. Pensar como esses hábitos estão agregando na minha vida e me ajudando para que eu faça essa conexão. Pensar como eu posso rasgar e jogar no lixo e crescer. E aí tem um outro trecho desse mesmo texto, que eu aconselho que vocês leiam, que é, mano, diz o seguinte. A evolução, contudo, impõe a instituições de novos costumes, a fim de que nós desvenciliemos-nos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. Ele está falando da evolução. Ele está falando da necessidade de evoluirmos. Da necessidade de crescermos. E o quanto já evoluímos? Não precisamos ir muito longe, da década de 70 para cá. Quanto houve de evolução? E aí eu vou buscar evolução na cibernética. E o que Emmanuel quer dizer com esse texto? O que nós estamos fazendo com esta evolução? Que hábitos estamos criando para nossas vidas que não estamos conectados com esta necessidade de evoluir? E estamos confundindo a evolução. Não podemos desprezar, em hipótese alguma, a importância que houve da cibernética na vida do ser humano. Isso é fato. Muito se melhorou. Mas há um adoecimento. Por conta de um termo comumente usado hoje para os psicólogos. E quem trouxe esse termo para o Brasil foi Pierre Rivaio, que já desencarnou em 2008, fundador da Unipaz. Muitos devem conhecê-lo. Muitos livros publicados. E ele trouxe um termo chamado normose. Normose é o ato e o efeito de termos hábitos constantes em busca de uma evolução, considerando-os como normal. Contrário à normalidade. Passamos a entender, ser normal, aquilo que excessivamente estamos praticando. Então a normose, na verdade, ela traz mais duas vertentes. Que é a informatose e a cibernose. E a informatose é esse excesso de informação. Essa overdose de informação que está acontecendo na vida do indivíduo. Como estamos nos apropriando desta nova tecnologia? O que estamos fazendo nas nossas vidas? Desencadeando adoecimentos, inclusive. Porque a informatose, ela vem falar de um excesso de mensagens não informativas. O indivíduo está preso hoje. E a gente vê comumente, inclusive aqui, quando as pessoas deveriam se desligar. Se afastar num dado momento do celular. Para estar ligado e conectado com essa energia do salão. E com o que aqui se diz. Porque tudo isso aqui foi preparado. Tudo está conectado para vocês, para nós. Porque tudo aqui diz respeito a todos nós. Quantas vezes estamos presos numa conversinha boba? Quanto tempo perdemos olhando mensagens que não agregam? Quantas pessoas estão se utilizando da informática para dialogar, para dizer algo subjetivo? Eu já observei em mensagens, pessoas passando informações que ela gostaria de atingir alguém e que está subjetivo. Quanto tempo, quanta falta de oportunidade de olhar nos olhos e chamar o outro para um diálogo. De oportunizar o verbal e o não verbal. De olhar o significado das coisas, das pessoas, do comportamento. De ser franco, de ser verdadeiro, de ser realista. De aproveitar uma oportunidade, de dizer ao outro os seus sentimentos e oportunizar a ele que ele diga também. Imagine, já se deu ao cúmulo das pessoas discutirem por internet. E não vamos falar aqui nas mensagens sem ética. Essa que ainda ficam se propagando. Eu deleto. Eu deleto. E aprendi uma coisa que recentemente eu fiz um treinamento sobre empreendedorismo digital e o marketing digital, que hoje está muito em... E eles falam exatamente sobre isso. Sobre o cuidado de se planejar. De estabelecer critérios para ler os seus e-mails, para ler o Face. Existe no Face ferramentas que você pode fazer uma correção e trazer para o seu, para a sua leitura, aquilo que diz respeito ao que você quer saber. Mas as pessoas estão lá, botando foto de unha, da praia, da piscina, do prato que comeu, pelo amor de Deus, gente. E as pessoas estão adoecendo, por falta de oportunidade de conversar olho a olho. Isso é informatose. É uma doença. Nós estamos adoecendo e nos permitindo. E aí a evolução que está trazendo prejuízo para nós? Não. A evolução é necessária. A evolução se faz necessária. Nós estamos tornando hábitos nocivos com a evolução que está vindo. Porque não estamos entendendo o significado desta evolução. Eu prefiro um indivíduo preguiçoso nos seus atos do que um indivíduo mentalmente inerte. E a informatose, ela está causando doenças e a cibernose muito mais. Porque a cibernose, ela está adoecendo os hemisférios do cérebro. As pessoas hoje estão tendenciando a buscar a informação muito rápida e não para mais para exercitar o seu pensamento. Estão adoecendo porque o cérebro também é um músculo e a gente precisa exercitar. Veja, eu escrevo com a mão direita, mas eu sei fazer o meu nome com a mão esquerda. Porque eu exercito isso. Sabe para quê? Para exercitar o lado esquerdo e o lado direito do meu cérebro. Precisamos fazer isso. Porque o lado esquerdo é o lado da razão, é o lado do masculino, da matemática. E o lado direito é o lado da criatividade, do feminino. E nós não estamos exercitando isso. Porque está tudo muito fácil. A culpa é da evolução? Não. São dos nossos hábitos. Precisamos parar para refletir sobre esses hábitos. E quando ainda estava conectada e veio três palavras soltas, e eu perguntei, o que eu vou fazer com essas palavras para falar nessa palestra? E as três palavras foram poder, vento e silêncio. Eu passei dois dias pensando o que era que eu ia fazer com essas três palavras e onde elas estavam conectadas com o objetivo dessas informações. Poder de decidir sobre nós mesmos. Poder de decidir sobre nós mesmos. Poder de decidir não adoecer. Poder de buscar a consciência e de entender o nosso processo evolutivo. Porque o processo evolutivo, ele é material, mas ele é espiritual. Não podemos esquecer da nossa conexão espiritual. E precisamos buscar essa conexão espiritual. Precisamos estar atento ao nosso espírito. Estamos só na necessidade material. Na material de ter. E é isso que causa a normose. A normose é a necessidade de ter, de pertencimento. Quando nós temos necessidade de pertencimento, nós estamos conectados com esse hábito. De buscar o que está na moda. Mas não o que de fato traz a nossa conexão. O que o meu espírito deseja. Eu estou conectada com o desejo do meu espírito? Eu tenho consciência disso? Essa é a primeira palavra. Poder. E esse poder de decidir é único, é exclusivo, é seu. Ninguém lhe tira. E não podemos transferir isso para o que está sendo evolutivo. Porque o poder de saber lidar com a evolução é nosso. Ele se faz necessário. Nós precisamos acordar. A outra palavra é o vento. Eu imaginei, vento. Vento é forte para mim. Muito forte. Mas me veio também uma palavra que nós na área de recursos humanos usamos muito. Que é resiliência. A palavra vem do latim resílio, muito usado na física, para significar uma matéria que elastece e volta ao seu normal. No caso do elástico. E nós na área de recursos humanos, eu falo nós porque eu sou da área de RH, sou da área de gestão de pessoas. Nós usamos essa palavra e já existem autores publicando livros a esse respeito, como Eduardo Carmelo e vários outros, que é resiliência. Ele fala que a capacidade do ser humano de adaptar a essa nova estrutura, a essa velocidade estressante. E não se deixar estressar. E não perder a sua capacidade. Que capacidade é essa da qual a gente está falando? É você enquanto espírito. A sua capacidade como ser divino e infinito. Não podemos estar presos a essa finitude da matéria. A esta necessidade desenfreada de pertencer, de estar, de ser. Precisamos nos compreendermos como espíritos infinitos e mortais. Resiliente. O vento é resiliente. Ele permeia por todas as áreas. Ele passa por todas as áreas numa leveza. E é isso que a gente precisa ter. Leveza. Buscar essa leveza do ser. Mas o que estamos fazendo? Os hábitos nocivos deixando estressados. Essa overdose de informação traz uma angústia. E parece que você não cessa a necessidade. Se sente inferior. E você precisa estar atento. Estar atento e se sentir pertencendo. E é o WhatsApp, Facebook. Uma velocidade muito grande. A todo momento. Tudo vira piadinha. Um excesso de informação. E a gente quer estar ali, pertencendo, participando. Precisamos aprender a ter hábitos seletivos. Em que momento eu posso estar participando disso? E aí criar estratégias na vida. Em que momento do meu dia eu posso fazer isso? E não ficar alheio a essas informações. Como eu posso estar jogando no lixo aquilo que não é necessário para a minha evolução, para o meu crescimento como pessoa, como indivíduo, como pertencimento? Contribuir. Dizer. Olha gente. Vocês estão usando isso aí desnecessariamente. Vamos criar um grupo que tenha um efeito que traga uma evolução para nós. A gente precisa começar a se posicionar na vida. Não permitir. Brigas em face. Piadinhas indiretas. Isso é desnecessário. Isso é falta de lealdade. De querer olhar no olho do outro e ser franco com o outro. E dizer a verdade mesmo que machuque. Saber. Ser humilde. E pedir desculpa. E dizer errei. E reconhecer o seu erro. Ou tentar fazer o outro entender que aquilo é uma verdade. Mas de forma amorosa. E as pessoas estão perdendo tempo com isso. E aí vem a terceira palavra. Silenciar. Não silenciamos. Esse silenciar é o seu momento. É você com você mesmo. Esse silenciar é tirar um momento para se reconhecer. Para se perceber. Um momento para meditar. Um momento para andar na natureza. Um momento para olhar para o outro. A cibernética está cerceando a necessidade do indivíduo de conviver em sociedade. Porque até dentro de casa. A minha filha, uns dois anos atrás. Eu falo dois anos porque ela casou. Há dois anos atrás eu chegava em casa e ela estava no computador. Eu passava o dia inteiro fora. Eu trabalhava em outro município. E eu saía e ela estava dormindo. Eu chamava ela para jantar. Ela dizia, já vou, já vou, já vou. E não vinha. Quando eu me irritava que dizia, Mila, peraí. Dá uma paradinha aí e vem jantar comigo. Ah, não estou com fome. Porque ela não queria deixar o message. O bate-papo, a conversinha. Falava, tudo bem. Você não está com fome, mas você vai sentar na mesa comigo. Porque eu estou sentindo necessidade de sentar com você. De conversar com você. De falar sobre o meu dia e saber como foi o seu dia. Ah, minha mãe, largue de ser chata. Sou chata, mas vamos aprender a conviver juntas? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente exige dos nossos filhos que sentem na mesa? Mesmo que não estejam com fome, mas que criem o hábito de sentar na mesa e olhar. E aquele é um momento de felicidade, de conversarmos, de trocarmos ideias, de saber como foi o seu dia. Não fazemos mais isso. As famílias hoje não fazem mais isso. Cada um janta num horário diferente. Cada um come num cômodo, olhando para o computador, outro olhando para o celular. E seja lá qual for o equipamento que esteja em mão. Mas precisamos trazer o hábito de reviver isso. Isso é importante. É importante buscar essa comunhão e essa comunicação. Em casa, em família. Não estamos fazendo isso mais. Perdemos a oportunidade de ver um sorriso, de saber o que o outro está sentindo. De perceber as emoções, de corrigir. Porque era o convívio em família que a gente aprende, que a gente cresce. A reencarnação é o processo educativo. E onde ele começa? Que base é essa? É a família. É a oportunidade desse momento. Não fazemos isso. Estamos perdendo tempo com relação a isso. Que outras questões mais estamos precisando reviver. Reorganizar. Reolhar. Que hábitos estamos criando para as nossas vidas. Que conexão estamos fazendo. Qual é a nossa consciência enquanto espírito. O que eu posso fazer? Eu sempre me pergunto. O que eu estou fazendo num centro espírita? Eu sempre me pergunto isso. E nós temos uma máxima do Cristo. Que sempre me vem à mente. E eu fico me questionando. Se de fato, essas questões estão claras. Nas minhas atividades do dia a dia. Eu me pergunto não porque eu queira ser melhor. Mas porque eu preciso entender o que é que eu estou buscando. O que eu estou fazendo. Eu preciso entender isso. E existe uma máxima. Na qual ele diz. Amem uns aos outros. Fazei aos outros. O que querês que faças com você. Essa é uma máxima. Uma máxima cristã. Mas dentro dela está contido algo maior. Porque nós estamos no piloto automático. E não estamos nem nos amando. Nem amando o outro. A máxima maior que existe nessa aí é a de caridade e de humildade. E dentro da caridade, nós temos a caridade moral e a caridade material. Então, muitas vezes, estamos presos à caridade material. Imaginando que ser caridoso é ajudar alguém materialmente. Mas a máxima maior é a caridade moral. É a caridade moral. Porque quais são os seus hábitos em relação à caridade moral e o que você está fazendo com você enquanto espírito? Porque a caridade começa em mim. Eu preciso me amar. Eu só posso amar alguém se eu consigo entender este amor dentro de mim. Se eu me amo, eu consigo amar o outro. Que amor é algo muito mais forte do que a posse e a necessidade do controle. E eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu não sei oferecer outra coisa. E nessa máxima da caridade moral, tem ações bem simples que podemos fazer. E hábitos que podemos torná-los saudáveis na vida da gente. Sabe qual é? O momento de orar. Quando você ora, você está buscando a conexão divina. Neste momento, você pode ser caridoso. Você está sendo caridoso com você. Mas você pode ser caridoso com muitas outras pessoas. Porque neste momento, você eleva seu pensamento e pede ao divino. Que eleve o de melhor em você. E essa amorosidade que permeia este momento da sua conexão. Aqueles que você ama. Eu tornei isso um hábito. E todas as vezes que eu oro, eu envio pelo coronário, eu mentalizo as pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu amo, para minha família. E eu penso neles individualmente. Envolvo-os na luz. Isso é caridade. E não fazemos, e não consideramos isso caridade. Porque a gente entende que a caridade é material. Então, a máxima, amar a si mesmo e amar o próximo como gostaria que ele te amasse, é começar a ter essas ações e esses hábitos saudáveis na sua vida. É buscar essa conexão. É entender as mensagens do Cristo. Essa caminhada é longa. Quantos de nós buscamos este apoio e esse suporte numa casa espírita, mas não tiramos o momento para nós mesmos, em casa, sozinhos? Sempre estamos buscando este apoio aqui. Ele é importante, sim. Mas existe uma conexão maior que é você com Deus. Com esse Deus que você acredita. E é no ato de orar. E orar não é pegar aquelas preces prontas. É conversar com ele. É tornar isso um hábito. Fazer um amigo fiel. Um confidente. Alguém que você pode chorar, pedir colo. Alguém que você pode colocar todos os seus hábitos nocivos. Dizer para ele sem vergonha. Pedir que ele te dê forças. Para fazer as mudanças que você sente que é necessária. Pedir que entenda qual o seu propósito. O que você decidiu para essa encarnação. O que você quer decidir para a próxima. Ter o hábito de pensamentos positivos. Ter o hábito de acreditar em si mesmo. Ter o hábito de fortalecer a sua caminhada. Porque quantas vezes muitos de nós estamos conduzindo as nossas vidas de formas inadequadas e achando que tudo está no externo. E não temos a consciência de que é provocado pelos nossos hábitos inconscientes de pensar. E onde está o parafuso que eu preciso desbloquear desses pensamentos que me trazem essas inseguranças. E está lá. Na segunda, no segundo degrau da pirâmide de Maslow. Segurança. Todos nós estamos buscando segurança. E esses hábitos que estamos tornando nocivos, sem perceber, que pode ser um medo, que pode ser uma ansiedade, só nós mesmo podemos descobrir. se não conseguimos fazer isso sozinho vamos buscar um profissional que possa nos ajudar a entender esse nosso processo porque existia uma cultura de que psicólogo era coisa de louco mas todos nós precisamos desse entendimento, desse suporte, desse aporte se não conseguimos fazer sozinhos vamos buscar mas existem as pessoas autodidatas que conseguem, que conseguem tornar hábitos estar consigo mesmo torne um hábito a aprender a se amar e a estar com você mesmo estabeleça dia e horário em que você quer estar com você em que você quer fazer essa conexão com o seu espírito eu tornei isso um hábito e percebi que eu consegui ser mais suave comigo mesma consegui compreender mais as coisas não mudei muito as minhas ações mas consigo compreender as minhas reações consigo me perdoar consigo me possibilitar a correção porque estabeleço esse contato comigo porque me amo essa é uma máxima, essa é uma verdade isso devemos buscar, isso devemos tornar um hábito desde chegar em casa e ficar o tempo todo no computador estabeleça o que você quer ler e o que você quer ver jogue fora o que não agrega na sua caminhada não perca muito tempo porque as pessoas estão ficando estressadas porque falta tempo falta tempo porque se perde muito tempo com coisas desnecessárias as horas passam muito rápidas quando você está no intelecto quanto de nós estamos fazendo isso e tornando essa caminhada mais leve essa auto transformação essa auto iluminação ela é uma conquista individual aqui nessa casa tem muitas palestras relacionadas a isso inclusive vai ter um seminário dia 21 aconselho que busquem isso se quer mudar aquilo que não cabe mais para a sua jornada e para a sua caminhada se percebe que você não está em conexão divina se você está partido no meio se os três pilares das necessidades de Maslow estão de um único lado traga a sua consciência para o eixo e una para que possamos sair da ignorância se faz necessário que a gente una e que a gente se sinta o todo o sistêmico não somos partes isoladas não podemos nos ver isoladamente de um lado e do outro a autorrealização a autoconexão de um lado e distante de mim e as minhas necessidades básicas de segurança fisiológicas me atravancando e me deixando moído como se estivesse carregando um peso na minha vida traga este elo de ligação que é a consciência só podemos entender a nossa jornada a nossa caminhada e transformar aquilo que não queremos mais quando buscamos evoluir sem se consumir com esta evolução não confundir crescimento estar e entender as necessidades que temos essa é a verdadeira conexão uma boa noite para vocês Música 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 Amém.